Música Foi inaugurada esta segunda-feira o sinal aberto de internet no Jardim Tunduro, em Maputo, instalado pelo Instituto Nacional de Comunicações, em colaboração com o Conselho Municipal da cidade de Maputo. O ato da inauguração foi orientado pelo Ministro de Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, e pelo Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, David Simango. O ato da inauguração foi orientado pelo Ministro de Transportes e Comunicações. O ato da inauguração foi orientado pelo Ministro de Transportes e Comunicações.